Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estamos prontos para o TEDxFungalho! Corria tudo bem, o nascimento foi perfeito, um parto perfeito. Estava tudo bem até aos 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade, ele deu a volta. E aí começaram os problemas. Isto foi o que começou a aparecer na vida dos meus pais e depois, qual não é o nosso espanto, aparece um título destes, num texto. Este era ele. E o que é que aconteceu além disso? Um dia, num colégio onde eu estudava, um colégio que tinha ensino de manhã e de tarde, porque os meus pais não viviam, não eram dessa cidade e tinha que, na altura, não havia ensino a tempo inteiro. Eu era um aluno, era dos alunos de referência do colégio, pelo comportamento, e tinha uma colega que chamo-lhe Ana, mas ela não se chamava Ana, que era apaixonada por mim. Vejam só a minha sorte. Fantástico. Mas ela era muito feia, pá. Incrivelmente feia que ela era. E sabem qual era o meu herói na altura? O Tom Sawyer. E a minha alcunha era Tom Sawyer também. Porquê? O que é que tínhamos em comum? Eu tinha sardas, tinha o cabelo encaracolado, tinha uma mala igual à mala de cabedal dele. É para a extraordinária que foi uma mala que me fez o ensino todo. O meu pai comprou-me na primeira classe e eu acabei o ensino superior com aquela mala de cabedal, igual à do Tom Sawyer. É verdade. E essa situação que eu tinha com ele era de extrema criatividade. Éramos altamente criativos, ele era altamente criativo e eu também. E com essa criatividade nessa mesma mala, eu um dia ponho lá uns artefactos. Os meus pais pensavam que era só cadernos que eu levava lá dentro, mas não. O colégio é extraordinário, ainda hoje é extraordinário esse colégio, que tem uma ilha, foi aí que eu comecei a gostar de ilhas, é por isso que estou cá. Tem uma ilha com um coqueiro e com uns barcos. Isto é verdade. E eu, num intervalo, às 11 da manhã, disse-lhe a ela, é pá, vamos dar uma volta de barco. Agarrei na miúda, in love, pensava ela, e meti-me no barquinho, aí vai ele com a menina, tal, 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 tal. Chegámos à ilha, o que é que eu fiz? Dei-lhe um beijo e ela ficou apaixonada. Mas o que é que eu fiz a seguir? Dei-lhe uma lambada e ela ficou aterrada. E o que é que eu tinha na mala? Vocês não vão descobrir de certeza absoluta. Conseguem descobrir? Acho que não. Então eu vou-vos dizer. Uma corda, uma mordaça e uma maçã para ela se alimentar. Não era assim tão mau. Não era assim tão mau. E o que é que aconteceu? Pus-lhe a mordaça, atei ao coqueiro, deixei-lhe a maçãzinha e fui para a sala de aula em bocado. Como se nada tivesse acontecido. Fui ao mais alto nível, tranquilo da minha vida, como é óbvio, e deveria-se dá-lo, e fui. O que é que naquele colégio, quando faltava um menino na sala de aula, os contínuos iam logo ver o que é que se passava. Encontraram-na em pânico, chorosa. O que é que aconteceu? Três dias de expulsão para casa. Suspensão. Três dias de suspensão para casa. E não vos conto mais, porque senão vocês começavam-me a odiar e eu não quero. E não é para isso que eu cá estou. Eu estou cá para que gostem de mim, para que não me odeiem. E este, não era eu, mas era mais ou menos assim, deste estilo. Era daqueles miúdos que passavam uma aula inteira a machucar bolas de papel e mandava para cima dos professores e dos colegas e pedia aos professores para me porem na rua, meus amigos. O Estado, o meu Estado era grave. Porque eu sabia que não queria lá estar. E foi isso, e foi isso que me trouxe até aqui. E é esta a mensagem que eu vos quero dar. Eu sabia perfeitamente aquilo que não queria. Eu não queria estar preso numa cadeira durante uma hora e meia a ouvir um professor ou durante 60 minutos a ouvir um professor. Não conseguia. Eu sou um indivíduo hiperativo, com muito orgulho, e sou um indivíduo de terreno experiencial. Eu, para perceber uma coisa, tenho que pôr a mão na massa. O abstrato não é para mim. E eles tratavam-me... Eu chegava a casa e perguntava aos meus pais, Mãe, porque é que eu tenho que saber se o Afonso Henriques bateu na mãe dele? Não tenho que saber nada disso. Mãe, porque é que eu tenho que saber a equação tal, 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 que se dá no ano da matemática? E eu não sabia porquê e ninguém me explicava o porquê dessa situação. E por isso eu não gostava de lá estar. E o que é que aconteceu? Aconteceu o que se pervia. Este menino chumou no sétimo, chumou no oitavo e chumou no nono e até foi quase expulso do liceu. Foi convidado assim no terceiro período. Apá, já não o rentamos cá mais. Porque a minha mãe há quarta-feira e é uma mulher de grande coragem e se eu estou aqui devo também aos pais que tenho ainda hoje e à simbiose pais-professores que hoje em dia infelizmente andam um bocado de costas voltadas mas se não fossem os professores que eu tive e que acreditaram sempre em mim eu não estaria aqui e no acreditar dos meus pais até à última. Mas nessa altura foi muito árduo para os meus pais. E eu tenho que os honrar. Porque, epá, eles tiveram que me pôr a trabalhar nos pedreiros. Já não dava bem. Fui trabalhar nos pedreiros. Epá. E o meu pai dizia, epá, ponham-no a fazer o trabalho mais esforçado. Eu tinha uma marreta que pesava mais do que eu. E eu estava lá marretada às pedras e chegava à casa com um caldo nas mãos. Mais um ensinamento. Já sabia outra coisa que não queria. Já havia duas. Segunda coisa que eu não queria. Até o que é que eu queria? Epá, andei à descoberta. E o que é que apareceu? Apareceu o Judo, que é uma escola de valores. E aqui eu comecei-me a encontrar como pessoa. Porque é uma escola de competência e de valores. E aquelas competências e aqueles valores que eu aprendi no Judo ainda hoje os uso. Na minha vida. E depois apareceu uma coisa que se chama ensino profissional. que é o patinho feio do ensino. Mas a mim salvou-me. Vejam só. Fantástico. Obrigado, ensino profissional. Porque até lá tinha um curso de gestão ligado ao desporto. E que eu até via aquilo com outros olhos e dizia assim, epá, mas para aí. Já sei porque é que eu estou a estudar. Eu até corria, eu até saltava, até fazíamos projetos. Eu fiz um projeto de um ginásio e tudo. Eu tinha disciplinas de basquete, de futebol e não sei o que. Eu adorava o desporto. E qual não o espanto? Que o Mário começa a tirar boas notas mesmo. E já não há queixas em casa. E os meus pais andavam... Ah, isto... Opa! Cuidado que isto vai durar, pô! Isto vai durar, pô! Meus amigos, durou até o dia de hoje. O Mário nunca mais provou. Porquê? Porque o Mário estava altamente motivado. E é aqui que eu vos quero focar. O foco é este. A motivação. Se há muitos alunos neste momento que saem sem acabar o 12º ano e que não gostam de estar na escola, vamos pensar todos com as nossas cabeças se a culpa é deles ou se a culpa será do sistema que ainda está implementado hoje em dia no nosso país. Ok? Porque, meus amigos, temos aqui uma situação que depois aconteceu comigo, que foi a entrada no ensino superior. e que a minha mãe dizia assim se ele me tira o 9º ano eu sou uma mulher feliz. Agora, eu estava motivado, tive uma coisa extraordinária que também apelo a todos que é saber escolher os amigos e houve amigos meus que puxaram por mim e estou-me a lembrar deles, estão todos aqui na minha cabeça ainda hoje e com esses amigos, se os meus pais sonharem alguma vez, este menino começou a estudar e começou a querer entrar no ensino superior. Eu lembro-me perfeitamente no dia que eu disse à minha mãe que entrei no ensino superior que a minha irmã entrou nesse mesmo ano mas eles não sabiam qual era para entrar, que eu não disse nada a ninguém. E estavam todos contentes que a Tatiana entrou no ensino superior e não sei o que mais. E o Mário não me perguntaram porque eles sabiam que não tinha nada que aquela coisa, a minha praia não era aquela. Então, quando entrei, logicamente que os meus pais ficaram, não sabiam como estavam porque a alegria era tão grande, tão grande, tão grande que, epá, ficaram extasiados e disseram ainda bem, valeu a pena. Agora há uma coisa, não podia chumbar mais nenhuma vez, já não tinha hipótese, já tinha gasto as fichas todas. Claro, obviamente, já tinha gasto as fichas todas. E fiz o ensino superior com uma nota também, claro, mas eu também não queria. A minha mãe dizia vai estudar e eu não, deixa estar. Porque eu ter acabado o curso com média de 13 permitiu-me fazer muitas outras coisas e ganhar muitas competências. Viajei, fiz parte de uma tuna, fiz parte de um coro, fui judoca de alta competição, tive namoradas e essas coisas todas. Deu tempo para tudo e mais alguma coisa. Estudar. Em setembro a gente fala, que era como o meu pai dizia, que era a época de exames de setembro e depois era como no futebol, era a gíria futebolística. Eu também sou de esporte, só entendo esse tipo de gíria. Como é que é? Assinas por mais uma época? Assino. Passei. E continuei a assinar, a assinar, a assinar que até acabei o curso. Acabei o curso e vi que era um indivíduo que tinha muitas lacunas a nível emocional. E foi aí que apareceu a inteligência emocional da minha vida. Eu sou um indivíduo com um déficit muitíssimo grande a nível emocional. Ainda hoje. Já estou melhor. Estou no meu percurso. Estou na minha linha. A condutora. E o que é que eu fiz? Fui à procura, à procura, à procura e conheci estes quatro homens ao nível da literatura. Estes quatro homens, que são um dos quatro grandes investigadores. Há outros. E há outras linhas de orientação. E há outras pessoas que defendem outros investigadores a nível da inteligência emocional. Eu defendo o Gardner, o Gullman, o Salovei e o Maia. E a inteligência emocional não é mais do que nós compreendermos as nossas emoções, saber o que elas significam para nós e, em determinada altura da nossa vida, nós sermos capazes de as trabalhar e de as potenciar no relacionamento interno e no relacionamento com os outros. Isto é a inteligência emocional. E é este o meu percurso. Eu, neste momento, ando a melhorar as minhas competências no meu relacionamento interno, que sou um indivíduo todos os dias insatisfeito. Epá, eu tenho-me inquieto com a minha cabeça, que vocês nem imaginam. Todos os dias a bater na ela e ela dizer a Mário, vai para ali. Epá, deixa um bocado. Epá, com o meu corpo também já fraqueja um bocado. Não sei o quê. Sempre a inventar coisas novas. Porque eu sou altamente criativo. Agora, um indivíduo criativo, vocês acham que tenho que ficar amarrado numa cadeira? Um dia inteiro olhar para um professor. Estamos a matar talentos, meus amigos. E foi aquilo que me tentaram fazer. Mas eu tinha uma coisa boa, sabia aquilo que não queria. E a escola do dia de hoje em Portugal ainda é assim. Onde o ator principal é o professor e o aluno tem que estar a ouvir quieto e calado. Porque senão é convidado a sair. Agora, o aluno tem muito para transmitir. As empresas, hoje em dia, andam à procura dos criativos, dos empreendedores e dos competentes. Porquê que nós andamos descostas voltadas para as competências? E porquê que as competências sociais e emocionais ainda não entraram nos programas escolares? Eu tenho estudos, feitos por mim e por colegas aqui da Universidade da Madeira e de outras universidades, nomeadamente da Universidade de Mala e de Coimbra, que comprovam que se nós trabalhamos as competências sociais e emocionais a montante das competências académicas, interfere nas competências académicas. E nós andamos todos preocupados com rankings escolares. Vamos acabar com isso, uma vez por todas, meus amigos. Vamos acabar com isso. Vamos ver o que é que, e há um apoio, um desafio que vos faço. Perguntem às crianças o que querem. O grande problema dos pais e dos professores é que se esquecem de perguntar às crianças o que elas querem. E as crianças têm uma consciência, eu digo isso porque já vos vou apresentar, eu ando no terreno com as crianças. E elas têm uma consciência extraordinariamente incrível. É fantástico andar no terreno com elas e perguntar-lhes o que elas têm para nos dar. Eles têm muito sumo, muito sumo para nos dar. O que é que nós muitas das vezes coartamos o sumo e não deixamos, ou não esprememos aquele sumo todo que eles têm cá para fora para nos dar. E o que é que eu proponho? O foco mais no aluno e não tanto no professor. O professor deve ser um indivíduo que apoia, deve ser um indivíduo que está ao pé do aluno. O aluno cria e o professor apoia. O professor não tem que estar a dar matéria, mas tem que saber, tem que ser um elemento conhecedor do processo para deixar que o aluno seja criativo e trabalhe dentro de objetivos criados com o aluno. O aluno tem que ter objetivos perfeitamente bem criados, bem definidos e tem que ser autococriador. Que é uma das coisas que as empresas, mais uma vez, neste momento patrocinam e gastam muito dinheiro nas pessoas que são autónomas e que cocriam. E nós estamos de costas voltadas com a autococcriação, que é um elemento chave e extraordinariamente importante. E porquê que eu não desapareci? Já vos disse ao bocado porque sabia aquilo que não queria e depois comecei a saber aquilo que quis. E dei muitas marradas, dei muitos pontapés, tropecei muitas vezes, mas felizmente tive sempre uma retaguarda que me apoiou, que foram os meus pais e foram os professores e os amigos que tive ao longo do meu trajeto. E, extraordinário, e as pessoas dizem assim, tu és muito teimoso, ainda bem que sou, porque foi com a minha teimosia que eu cheguei até aqui. E tenho aqui o meu projeto, o meu com outras pessoas. O nosso projeto é um projeto de competências sociais e emocionais com crianças, que levamos as crianças para a natureza, tirá-las da zona de conforto, tirá-las das quatro paredes. Isto aqui é na Noruega, foi tirada na semana passada, em 15 graus, abaixo de zero, e as crianças têm que pedir para entrar dentro das quatro paredes. Os nossos estão em cativeiro, não é? Aquele é o programa que eu tenho, meninos a subir árvores, e os nossos hoje em dia, nomeadamente os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, ainda estão em cativeiro. E, neste momento, eles veem, eles veem a estrada, veem a rua, através da janela do carro e através da janela de casa. Porque as crianças quase que são proibidas de brincar, e a brincar aprende-se também muito. Afinal, quem sou eu? Depois de toda esta história, quem é este indivíduo que está aqui à vossa frente? Sou um indivíduo feliz, contente, batalhador, e sou uma daquelas pessoas que sei que o ensino em Portugal vai mudar. Parabéns da nossa nação, porque vocês sabem que uma nação instruída é uma nação com uma potência que nunca mais acaba. E, parabéns da nossa nação e das nossas crianças, eu estou aqui para lutar e sou altamente perseverante, sou altamente resiliente, e com todos vós, de certeza absoluta, que vamos fazer a mudança. E, então, fazia tudo de novo. Aquilo que eu fiz, fazia. Se o ensino continuar como está até hoje, eu continuaria a fazer tudo de novo. Porque, com essa teimosia, consegui chegar até aqui. Muito obrigado.